Oidama, escudê, escudê Oidama, escudê, escudê Oidama, escudê, escudê Oidama, escudê, escudê Fui.. Sirofo Fui.. айте.. Fui.. 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 E aí 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 Patrona A da pedroco e pinu E toda a família mor E aí 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 Atenção! Não vai amar nem buri, mas nem buri Ei, eu souber, eu trouxe um souber Não vai amar nem buri, mas nem buri Não vai amar sempre, mas eu peço Não vai amar nem buri, mas nem buri Oi, de toda a lua, meu amor Sei, sei, sei Hai, hai, son, son Ei, ei, aham, son Tô, tê, tô, tê, tô, tê, tô, tê, tô, tê Sei, eu acho que sou Ei, sou O que é 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 O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí